Eu estou ao lado da Lucilene André, ela é a nova secretária de saúde do município de Rolim de Moura, ela que já foi diretora também do hospital municipal aqui do município. Qual a sua expectativa para esse novo desafio, Lucilene? É um desafio muito grande, a gente tem consciência da responsabilidade que é cuidar da saúde de um município inteiro. Dar seguimento a um trabalho que já vinha sendo efetuado e sentar, analisar, verificar como a gente pode dar uma melhoria e continuidade a esse trabalho para que não se quebre o que já vinha sendo feito até o momento. Lucilene, você já foi diretora do hospital municipal, o maior hospital aqui da região. Então, essa experiência, o que de repente pode ajudar você agora à frente da pasta do município na saúde? O que pode ajudar é que a gente tenha o conhecimento do que precisa no hospital, o que precisa na atenção básica. Eu sou enfermeira, já atuei também na atenção básica. Então, assim, eu sei da importância de se valorizar cada contexto, né? E isso vai ajudar bastante, mas nunca esquecer de que a gente precisa de uma equipe toda para estar alcançando os objetivos almejados. Você já conseguiu montar a sua equipe? Vai montando devagar? Porque quer queira ou não, cada pessoa, cada gestor tem aquele seu grupo de confiança, né? A equipe vai permanecer a mesma, sempre tive um bom relacionamento com todos da equipe e pretendo permanecer com a mesma equipe. Claro, mudanças ao longo do tempo podem acontecer, mas no momento a equipe permanece a mesma. Tá certo. Nós queremos desejar para você boa sorte à frente da Secretaria de Saúde e que o objetivo seu seja, como o dos demais cidadãos aqui de Rolim de Moura, que tenham uma saúde com mais qualidade. Tá, eu também só tenho a agradecer a esse privilégio, né? Que não deixa de ser um privilégio alcançar uma meta a mais na vida profissional. E contar com a ajuda, o apoio de todos, porque, como eu sempre disse, o secretário sozinho, ele não consegue fazer nada, ele precisa de uma equipe toda que esteja ao seu redor, que esteja lhe apoiando nas suas ações a serem desenvolvidas. Tá certo. Conversamos com a secretária, a nova secretária de Saúde do município de Rolim de Moura, a secretária Lucilene André, que está assumindo a parte da saúde a partir desse momento. E, como nós dissemos, desejamos para ela toda a sorte do mundo à frente das secretarias mais importantes do município e, como acontece em todo o Brasil, a saúde sempre precisando de melhorias e, com certeza, deve estar em boas mãos. É uma enfermeira, é da área, conhece do assunto. Com imagens de John Fujioka e Edu Félix para o jornalismo da SIC TV.